O Bia chegou em diferentes ditas de roupa, o bia, o quadro do instalador e o último governo, o que resultava o ministro de sua carteira. Conta que o departamento está aqui, tem algum desporto? Algum após o problema? Seguro que sim, porque é uma semana nos dilante, eu quero saber que a informação está para o que se trata do bia, nós assumimos a responsabilidade do ministro de integridade, a BIA está consistente de 12 empleados, agora que não tem 4 empleados, então pouco a pouco a gente está trabalhando em diferentes projetos, e seguro em semanas delante, na luna de setembro, octubre, novembro também tem diferentes atividades de treino no curso não vai começar a oferecer tanto de aparato público mas para o que se trata BIA tem vários projetos que estão andando e onde o projeto mais importante é o conceito de lei, com este acordo aprovado também no Parlamento para o que se trata do Ministério de Integridade nós estamos trabalhando não somente com o BIA, que tem a responsabilidade para atender com a integridade do aparato público mas também estamos atendendo com corporate governance em sua totalidade, e no Ministério mesmo, nós estamos implementando uma estratégia que se chama Aruba Integrity Strategy também nós estamos atendendo com a integridade de parte público de parte do setor comercial do setor privado mas também no nível de cidadão assim que nós estamos atendendo com a responsabilidade que nós como cidadãos temos agora trata de integridade para nós não pôr mídi diferente para nós mesmos integridade agora tem um governante nós não pôr depender de um favor de governante para me pôr chegar em algo então a integridade começa na cada um de nós então nós temos para educar cada um de nós cidadãos também o princípio de integridade assim que nós nos pôr elevar nossa comunidade aqui nós temos para educar oite 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 Obrigado.